Olá pessoal, tudo certo com vocês? Vou chamar os óculos Eu sou o Mestre Marcos, gente, para quem não me conhece, agora está me conhecendo E bem-vindo ao canal Luz Divina Xem Se você é novo aqui e gostar do conteúdo, for com a minha cara Se inscreva aí no canal Se não foi com a minha cara, a minha cara não tem conserto, é só essa Mas o conteúdo, gente, eu posso tentar melhorar para vocês, tá? Está vendo aqui embaixo, está o meu contato Na descrição do vídeo E no título do vídeo Pois bem, gente Vamos aos fatos Reencarnação Alguns acreditam em reencarnação Outros não acreditam em reencarnação Isso É um assunto polêmico Mas existe a reencarnação Porque a matéria A matéria morre O espírito continua Que na realidade A morte não existe Porque o que vale É o espírito E o espírito É imortal Passando de matéria Em matéria Vidas e vidas Adquirindo consciências E cada passagem Cada matéria Que o espírito habita Ele adquire uma consciência E um conhecimento Que se une Quando O corpo morre As consciências Por que as pessoas Não lembram De vidas passadas Porque o teu espírito Tem uma consciência E tu tem outra E quem comanda Essa tua consciência É ele Quando tu falecer Essa consciência Vai se unir A outra Quantas reencarnações A gente precisa Para não voltar mais A vida material Seguir Um plano espiritual Somente Não existe Número de reencarnação certa Vai depender Da tua evolução Tu vai voltar Até a tua matéria Quantas vezes For necessário Até tu atingir Um grau Evolutivo Uma consciência Bem forte Para não precisar Voltar mais E mesmo assim Tu poderá voltar Para lições Específicas Existe Muitos espíritos Encarnados Hoje Muito antigos Vivendo Na terra Como ser humano Com pleno Conhecimento Que vem Para determinadas Missões E com o auxílio De outra espiritualidade Tu pode Ter Viver mil anos Reencarnando Ou pode viver Quatro mil anos Reencarnando Vai depender Muito De ti mesmo Não existe Um limite Para te voltar O que existe É o grau Que tu conseguiu atingir De evolução De conhecimento Sabedoria Tudo que tu vive Tudo que tu passa Tu evolui Tu cresce As vezes as pessoas Estão passando Por momentos Muito difíceis Porque aquela espiritualidade Porque aquela espiritualidade Que está Direcionando A tua vida Sabe Tu tem que passar Pelaquilo ali Para te atingir Para te atingir Um grau Evolutivo As vezes as pessoas As pessoas se perguntam Por que que está Passando Pelaquilo ali Se não fez nada Para ninguém Se não prejudicou Ninguém Porque a tua espiritualidade É responsável Pela tua evolução Ela vai te levar Muita direção Para tu evoluir Hoje Eu sou um magista Na vida passada De repente eu não era Eu sou um magista Porque A minha espiritualidade Me conduziu Para ser isso Vive arbítrio Nem sempre Nem sempre Nós somos Cascas Para a espiritualidade Tu tem o livre-arbítrio Eles vão te conduzir Para algo E tu tem o livre-arbítrio De não querer De fazer outra escolha Mas mesmo assim Tu vai evoluir Escolhas certas Escolhas erradas Sempre vão te trazer Conhecimento E evolução Se tu está Aonde está hoje É porque É porque É pra estar Se tu está passando Por momentos difíceis Tem duas Situações Ou porque é Causa E consequência Das tuas ações De tuas escolhas Ou é o plano espiritual Que está fazendo tu passar isso Porque eles tem Porque eles tem Um propósito Um objetivo Para a tua evolução Então Tu está no lugar exato Vivendo exatamente O que tu tem que viver O maior plano da Terra Para todo ser humano É a evolução Somente a evolução O conhecimento Vai te desprender De muitas amarras E de doutrinas A evolução Deu conhecimento É o único bem E o bem maior Que tu tem Na tua existência Ouro e prata Tu consome O teu conhecimento Tu usa E nunca vai Terminar O dinheiro O dinheiro é bom A vida boa É bom Mas tudo isso Passa O teu bem maior Não passa Que a tua evolução E o teu conhecimento Isso tu vai adquirir Através de reencarnações O gato quase derrubou E reencarnações Tá bom Ah seus capeta Vocês fizeram aqui Então Esse era o vídeo de hoje Aqui do canal Luz Divina Axé Axé a todos E abraço